Música Bem-vindos a 40ª São Paulo Fashion Week. O evento que comemora 20 anos voltou mais uma vez o pavilhão da Bienal. E isso é muito bacana porque a gente consegue concentrar as informações e levar muito mais imagens pra vocês. O tema é do princípio ao início. E assim como a moda é cíclica, o evento também voltando mais uma vez aqui pro pavilhão. E gente, vamos ver muitas tendências, vamos ver muitas informações de moda. A cobertura completa das resenhas no agrunde.com, aqui no canal TFF todo dia um programa diferente pra vocês. E na sexta-feira um geral de todos os looks que eu tô usando durante a temporada. E agora com vocês, São Paulo Fashion Week. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri